O secretário de Estado de Turismo, Vinícius Lumerts, que esteve conosco agora há pouco, e do presidente da Desenvolve SP, Nelson de Souza, para anunciar o novo recurso do Fungetour para o programa de crédito turístico do Estado de São Paulo. Será apresentado também o recurso já liberado em projetos de investimentos e capital de giro por meio dos demais programas parceiros, pelos demais parceiros do programa, isso sim. Convidamos agora o secretário Vinícius Lumerts e o senhor Eduardo Madeira, coordenador do programa de crédito turístico, que já estão aqui ao meu lado sentado, e quem entrará online para participar desse painel é o presidente da Desenvolve SP, Nelson de Souza, para participar. Nelson, como vai? Tudo bem? Já nos ouve? Estou ouvindo bem. Boa tarde. Muito boa tarde. Seja bem-vindo. Eu vou passar agora a palavra a vocês. Fiquem à vontade, que daqui a pouco eu volto. Até já. Bom, eu quero dar início a essa nova fase. Primeiro, dando as boas-vindas ao Nelsinho, que o canal está ocupado. O Nelsinho foi presidente da Caixa, do Banco do Nordeste, enfim, de outras instituições financeiras. Uma grande experiência. Hoje ele coordena um presidente, ainda é conselheiro de outras instituições financeiras, mas é presidente do Banco Desenvolve SP. São Paulo, e está conosco. Também está conosco aqui o Eduardo Madeira, que era coordenador do programa de crédito que nós criamos no Ministério do Turismo, e veio para cá, São Paulo, conosco, aqui coordenando o diretor do programa de crédito. Nós lançamos no ano passado. Nós lançamos esse programa de desenvolvimento de São Paulo, aqui em São Paulo, para levar o crédito para o turismo, para as empresas do turismo, para as prefeituras, enfim, para as plataformas de turismo, porque o turismo funciona em regiões, né? E lá, então, é preciso de infraestrutura, é preciso de investimento privado e do público. Um produz condições para o outro, né? Isso é um aumento cinétrico. Nós precisamos ter esse programa, e temos esse programa de lá para cá. Eu vou pedir para um detalhamento do Madeira e do Nelson. Nós trouxemos também a Caixa e o Banco do Brasil, o Nelson ajudou a coordenar, e agora o BNDES também está vindo, e o Banco Interamericano, o BID. Com o BID, nós estamos buscando recursos muito importantes, num programa de peso, de longo prazo, que é um programa novo, de infraestrutura para todas as regiões, de marketing e tudo mais, de estruturação, peso pesado. Mas esse programa que nós já estamos desenvolvendo, o qual faz parte, inclusive, do Fungetur, que eu pude, como ministro, repassar, a época, alguns recursos, agora, o Ministério atual está passando muito mais. Então, meu agradecimento aqui ao ministro Marcelo e ao Daniel, a toda a equipe, ao William, porque realmente é importante esse crédito para todo o Brasil. Em São Paulo, quando produz o IR, produz impostos. metade dos impostos vai para o federal, então, isso volta, porque a outra metade é dividida entre estados e municípios. Então, quando São Paulo cresce, no ano passado, nós crescemos 5,3% do turismo de São Paulo. Foi um crescimento muito grande com o programa São Paulo para Todos, com campanhas publicitárias, com 700, não vou usar mais por semana, nós geramos 50 mil empregos. Agora, nós estamos sofrendo e estamos saindo desse sofrimento com o plano São Paulo, com o plano importante, que nós temos de contingenciamento para a fase verde, vacinas, esperamos estar entrando em vacina em massa. E esse crédito, eu não vou entrar nos detalhes, deixar para o Nelson, deixar para o Nelson falar, e depois o Madeira também fazer considerações importantes, porque nós já atingimos, nessa parceria, mais de 1,1 milhão de setembro para cá. E sabemos da carença, sabemos das dificuldades, mas eu vou deixar o Nelson falar, o Madeira falar mais sobre isso. Nós temos esse programa de longo prazo, e nós estamos, então, estruturando esses compostos para que haja essa resposta. Nesse momento, o Nelson vai falar da demanda que aconteceu também, muita coisa a gente pensava para investimento e veio para necessidade de capital de giro, mas essa introdução nossa é uma introdução otimista de quem acredita no turismo, de que quer voltar a crescer, e tem condições de crescer, principalmente no turismo de proximidade nessa fase, de aproveitarmos essa oportunidade para mudarmos o patamar do turismo. Novas legislações, lixos, rotas cênicas, rotas gastronômicas, uma série de programas de estruturação estão ocorrendo de um lado, e nós voltaremos logo com a promoção, logo que der com aquela mídia para fazer com que se venda aquilo que se tem, que se conheça melhor o que se tem. Vamos lançar um digital agora, em 4 de novembro, com o Convention Bureau, um digital realmente parrudo, importante. Então, são muitas coisas juntas que geram essa equação, mas sem parceiros fortes, como o Nelsinho, como o secretário penido, na atuação com o meio ambiente, na concessão de parques, com o João Otaviano, que trabalha junto conosco, outro secretário que trabalha nas rotas cênicas, estamos construindo a primeira agora no Vale do Ribeiro, a 165, sem a área internacional, com o Júlio Sesson, então, um governo integrado, e com o Nelson aqui, com o Saleitão na área da cultura, aqui nós, juntos, fazemos essa diferença. Não é tudo separadinho, não. Todo mundo trabalhando junto. Tem um governador que entende de turismo, que foi o presidente da Embratura. Grande presidente da Embratura. Eu sei que eu fui presidente da Embratura, o legado dele foi muito importante. E aí, hoje, nós queremos começar essa nova caminhada de crédito, né, Nelson? Eu passo a palavra para você, e depois nós vamos ter aqui o Madeira para preencher as lacunas das informações que, possivelmente, virão também sob a forma de perguntas. Obrigado. E eu passo para o Nelsinho. Nelsinho, você consegue falar daí? Nós temos que... Boa tarde. Está me ouvindo bem? Boa tarde. Gostaria, primeiro, de agradecer também esse convite, dizer o trabalho que nós temos feito aí em conjunto, com o Lúmen, o Madeira, e toda a equipe do governo do estado de São Paulo. Logo, falar também do Lúmen, o Lúmen, o Lúmen também é ex-ministro do Lúmen. Então, São Paulo fez aí um time que está trabalhando aí, com o Lúmen, o Lúmen, o Lúmen, o Lúmen, o Lúmen, o Brasil, e alguns executivos. E o Lúmen, o Lúmen, o Lúmen, o Lúmen, o Lúmen, que tem trabalhado muito forte aqui no estado de São Paulo. Mas gostaríamos de fazer aqui um breve relato. Primeiro, o cenário da pandemia. Nós diagnosticamos de imediato, e o estado de São Paulo foi primeiro a fazer o comitê de contingência, ainda em março deste ano, quando nós vimos aí, a pandemia. Então, imediatamente, nós vimos. A curva da pandemia crescia, enquanto que a curva da economia é uma queda abrupta. O que nós diagnosticamos naquele momento? Foi que iria dizer que teríamos uma crise de liquidez, uma crise onde iria faltar faturamento para as empresas, e nós de imediato diagnosticamos também que o setor mais prejudicado pela pandemia seria o setor de turismo especial, cultura e economia criativa. O índio, lógico, é uma busca da pandemia para alguma parte do comércio. E, naquele momento, já em março mesmo, nós lançamos duas linhas de crédito específicas para esses setores, cultura e economia criativa e especial para a gente. Por isso, naquele momento, é aplicado principalmente a medicação de giro, como a gente tem falado em falta de liquidez, e a medicação de capital de giro, até porque a folha de pagamento, a outra diária, o telefone, a outra, e isso continua. E as empresas, de hora para a outra, não tem mais ativamento. Então, nós lançamos a medicação de crédito para capital de giro, em condições especiais, 60 meses de pagamento, até 36 meses, naquele momento, 12 meses de capa de carência, taxas de juros especiais, e algo importantíssimo foi a criação de fundos garantidores, que, naquele momento, enquanto o empresário fosse buscar uma garantia de uma alineação judicial, um imóvel, uma hipoteca, ou então uma criança bancária, e as presentagens, mas, no mesmo tempo, por exemplo, essas empresas seriam socorridas. Algumas iriam perecer nessa caminhada. Então, já que nós fomos feitos, devemos fazer o que aconteceu aí, ao secretário Lúmenes, certo? Porque nós fizemos isso em conjunto, lembro-se dos 10 dias, nós já viramos avançado, comigo, para trabalhar, e nós fazemos isso. Em seguida, nós lançamos, nos adequamos ao Plano São Paulo. No Plano São Paulo, enviamos três passos, dentro do enfrentamento desses efeitos, o nome do Estado, na economia da pandemia, nós criamos uma impedididade, um trabalho, três passos dentro do Plano São Paulo. O desenvolvimento, trabalha de maneira transversal, dentro do Plano Governo do Estado de São Paulo, o Plano Desenvolvimento de São Paulo, ele não é gestor das políticas públicas, gestor das políticas públicas, só as secretarias. Então, no caso aqui, o estratégico da economia, o capitalismo, o braço do tático operacional, está com o Plano Desenvolvimento de São Paulo. Então, desse jeito, é que nós estamos de mão de dados. A gente contou o nosso planejamento, há três passos que tem o Plano São Paulo. É o rosto, recuperação econômica e sustentação econômica. E eu digo, naquele momento, nós já sentimos o seguinte, que assim como existem os esperanços para almoçar aqueles, que as pessoas precisam recorrer a uma internação, a UTI, a UTI, o pausseio emergencial para as empresas, é um cartão de giro, certo? Então, diriam, também o respiratório para as empresas, é um cartão de giro, já que o problema é de rendência. E essa sensibilidade, nós tivemos 10 minutos, lá no redimato. Então, vamos atrás de recursos. Já injetamos na economia do Estado de São Paulo, 1 bilhão e 100, sendo que quase 75 milhões desses 1 bilhão e 100, ourem uso do próprio caixa do tesouro estadual, certo? Travendo o banco, desengosto de São Paulo. E muitos outros, que eu vou falar mais à frente, outros repassadores, como o BND, como o FINEB, e outros mais, consórcio com alguns outros bancos. O importante é que nós sempre tivemos o cuidado, bancos de Nova São Paulo, toda a equipe da Secretaria do Unido de Estado de São Paulo, e outros atores, já falados pelo Secretário Números, de não faltar recursos. Então, o que é que nós fizemos? Sabendo o quê? Quero enfatizar mais uma vez os setores mais praticados, setores do turismo, os três que estão assistindo, ficando no seu bicho, e o turismo e a economia criativa. Então, o que é que eu sei? A crise de liquidez é muito grande. Mesmo assim, é como nós precisaríamos de atrar a gente mais épico. E foi aí que nós, em parte, colocamos, eu diria, ainda na fase de resposta, na São Paulo, da porta aí do Estado do Turismo, de maneira muito sensível, de maneira republicana, certo? juntamente, também, batemos a porta do BNDES e que nos socorreram do ponto de vista de colocar recursos no cara do turismo, especialmente com o turismo, através do Fugetur, e o BNDES também aportou recursos e tendo que estar estudando mais além das portas tranches para colocar dentro do banco de desenvolvimento de São Paulo, já que nós não tínhamos como tirar o próprio tesouro, tendo em vista que a própria recadação de todos os entes por municípios, estados, a própria União, todo o que era por conta da diminuição da atividade econômica. Então, feito isso, eu aproveito aqui, vamos buscar mais recursos no BNDES no mês passado, eu, juntamente, com o Lutz, aí representando o Estado de São Paulo, e conseguimos quase 30 milhões a mais. Notícia boa para os senhores e senhoras, mais quase 30 milhões. Então, de se embora de São Paulo, o banco do Estado do empreendedor do Estado de São Paulo tem recursos para esse setor turístico, tá certo? Não vou dizer que tem os fatores de setor, mas para eles, especificamente, nós temos. E eu quero dar a oportunidade de vir ali ao Ministério do Turismo e ao Secretário da Mons, do Secretário de Estado de São Paulo, do Turismo, que vem fazendo magnífico trabalho. Prova que, vamos dizer, une forças as coisas sãs. E o grande beneficiário dos senhores são os senhores e senhoras empresários em especial do setor turístico. A Mons, não são condições especiais. Se une de 141 a um mês, para, até 120 meses, no mês, madeira, 120 meses, se conhece bem, com até 36 meses de carência. e além de nós, o que a gente pode ser atendido aí? Podemos atender, podemos atender investimento, máquinas, equipamentos, catalogia associada, ou só catalogia curta. Então, isso é possível fazer, e está dentro da fase de resposta ainda, do plano São Paulo. Atendendo, para o crédito, família e pequenas empresas. O que a empresa precisa ter? Essas empresas não têm. ela precisa ter certificado o SMPJ, ser cadastrado na Casa de São Paulo, cadastro turístico, e ter o KINAI, certo? Diretamente, relacionado com o turismo. Com o turismo, certo? Então, isso, eu diria, foi um socorro que veio, verdadeiramente, nesse momento difícil, especial, nesse setor, que veio ao encontro dessas empresas. nós entendemos que vamos passar e vamos passar com ativismo e com, eu diria assim, ter um cuidado, ter um respeito e fazer chegar esses recursos, como nós já falamos, que já colocamos um bilhão a tempo na economia do Estado de São Paulo através aqui do Banco de São Paulo. É, para nós contemplar, eu diria, eu vou citar aqui alguns que podem ser contemplados, por exemplo, agentes de turismo, aqui nós estamos na barra, na TV da barra, o acampamento, o emprego de acampamento, emprego de hospitais, espaços de baixa, bares, restaurantes, cafeteria, esses são os grandes para a gente ficar. E que para a gente, dentro disso, nós tivemos esse cuidado, certo? Por tudo isso. E com isso, esse setor especial. Outra que foi, o processo, para ter acesso a esse crédito, é realizado de forma totalmente online, simples e desprogressada, de maneira tranquila. Quero também, além do sujeito, como o secretário Rubens falou de maneira rápida, do lançamento do programa de créditos turísticos, que nós lançamos antes da pandemia, em setembro de 2019, que foi com esse lançamento, com um plano de investimento para projetos públicos e privados, que está atendendo empresas públicas e empresas privadas. Nós convidamos outros atores, como o BNDES, a Caixa, e o próprio Banco do Brasil. Nós, só nós vamos novos ocupados, nesse programa específico de crédito, em situação especial, lançado antes da pandemia, está completando um ano agora, completando um ano agora, isso é dele, com 178 milhões, certo, e mais de 1.100 empresas aplicadas a esse programa de crédito turístico, que é cataneado pela Secretaria do Turismo, tendo como coordenação para o braço financeiro, bancos, em volta de São Paulo, e parceiros do BNDES, Caixa Econômica, Federal, certo? Mas, também, não ficamos dentro do plano de São Paulo parados apenas na fase de reforço, a fase seguinte é de recuperação econômica, e a fase que ainda continua se precisando de capital, de giro, mas a gente também tem que fazer os investimentos, investimentos, marcas, equipamentos, de maneira, eu diria, uma volta, uma retomada da economia, de maneira mais, eu diria, leita, mas pelo menos está volta, certo? Estamos juntos atrás para recursos nacionais e internacionais, certo? E o Banco de Desenvolvimento São Paulo foi o primeiro banco de Estado, de desenvolvimento, Banco de Desenvolvimento Estadual, a conseguir a internalização de recursos, buscando lá os bancos multilaterais, os bancos, o Banco de Desenvolvimento da Vida Latina, a antiga CAF, que a Federa é, conseguimos 50 milhões de dólares, já internalizamos para poder emprestar para os setores. Então, o que aconteceu? Não, fizemos essa internalização de dólar, certo? E fizemos um rede cambiado, um suave cambiado, para poder não passar o empréstimo em dólar, passar para as mil e pequenas e médias empresas em real. Com isso, não passar o risco do dólar, a mudança cambial para os tomadores de cidades. Agora, aí, o nome sabe muito bem, nós conseguimos colocar esse recurso de só do país, aqui dentro do Brasil, no custo efetivo do tomador de cidades, o menor que os repassadores nacionais. quase impossível se pensaram no momento de conseguir isso. E nós, não aceitamos tudo ou não, vamos sempre trabalhar, trabalhando de maneira determinada, sabemos do momento de que isso para todos, mas não adianta ficar lamentando, tem que ir trabalhar, tem que botar parte cognitiva para trabalhar e também fazer essa função desse trabalho, desse planejamento. Então, conseguimos aí, agradecer 50 milhões junto ao Banco Interamericano da América Latina, Banco Desenvolvente da América Latina e temos aí, ainda trabalhando com o Tertitude Finance Populística e a EFC, mais de 75 milhões que é o preço financeiro do Banco Mundial, conseguindo também aí, para o programa com uma destruição do Rio Vieiros, programa com o Vale do Futuro que é o Vale do Ribeiro, aqui no estado de São Paulo, que também estamos buscando, já temos uma aprovação pela FOSIEX, que é a Comissão de Financiamento Externo do Ministério da Economia, o governo vai ter a aprovação dos 100 bilhões de dólares da União com a Valda do Tesouro Federal, 200 bilhões de dólares do financiamento junto ao Vida Cloth Bank, que é o Banco dos Brics, é o Banco dos Brics, então, isso vai para ser internalizado também, porque eu sei que nós temos para entrar de recursos de bancos multilaterais, na faixa de 4 bilhões de reais até junho de 2021. Então, isso é tudo, pessoal, eu gostaria de dizer que, mais uma vez, é dizer, agradecer aos reforçadores nacionais, BNDES, INEP, agradecer aos internacionais, como já tem vários aqui, certo? Mas, eu gostaria principalmente de agradecer a sensibilidade de todo o bem de São Paulo, mas, em especial, ali, alunos, certo? Porque, desde o primeiro momento, teve a sensibilidade de saber que esse setor de turismo, cultura e economia criativa, serve mais para os casos, e podia muito bem ter ficado lá pintando, mas não lá pintou. Vamos buscar, colocamos recursos, e eu queria, e gostaria de finalizar também, agradecendo ao Ministério do Turismo, a pessoa aí, o Alvaro Antônio, o Ministro do Turismo, o próprio Daniel Neto Moceno, que é o secretário executivo do Ministério do Turismo, como colocação de mais esses 400 milhões que nós estamos dizendo aqui, repassando o crédito do turismo do Estado de São Paulo, mais 400 milhões e deixou a porta aberta, se precisar, nós vamos buscar mais. Então, temos o BDS também, mais para entrar, temos repassadores internacionais, os filhos do Brasil, então, finaliza o nome de Madeira e todos os empresários, empresárias, no setor de turismo desse país, dizendo que para ter o serviço, é desproblematizado mais, quase que você acessar, o site do São Paulo, e lá tem toda a maneira como você acessa esse crédito e o site é www.desenvolvesp.com.br. Grande abraço. Obrigado, obrigado, Nelsinho, o seu relato, relato de grande parceria, grande união, grande entendimento em prol do empresário, do empreendedor, e você falou muito bem, os empregos gerados, grande reforma por quem habitualmente gera emprego, setor de serviços, nós vamos precisar ser mais produtivos na indústria, reindustrializar o nosso país, São Paulo tem crescido muito nessa área, na área industrial, nós vamos precisar continuar a fazer o nosso agribusiness, que é um grande fator de explotação, mas os empregos virão das áreas ligadas aos serviços e ao turismo, porque aí tem a quantidade de empregos para essa retomada, e nós mesmos, que no ano passado já tínhamos gerado 50 mil postos de trabalho, nós, em São Paulo, nós estamos com um déficit de perto de 140 mil, mas nós vamos recuperar mais rapidamente todos esses empregos e com essa restituração, as viagens internas, até o final do ano que vem, nós vamos gerar isso, mas gerar isso com os 50 mil do ano passado, nós teremos gerado 50 mil até o final do ano passado, e esse é o caminho do Plano São Paulo, do Plano de Conferência de São Paulo, das vacinas, e desse trabalho que está sendo feito de crédito, e eu queria elogiar esse grande quadro, grande parceiro que você é, e também reiterar, elogio aqui, o Ministério do Turismo e a sua equipe, que nos trouxe esses 400 milhões, que vão ser muito importantes nesse momento para emprestar para os nossos negócios do turismo no Estado de São Paulo. E eu passo aqui a palavra à Madeira, que está coordenando o programa, do ano passado, aquele complemento das informações que eu dei, que o Nelsinho deu, e ele que está na operação, fazendo os seminários, indo ao interior fisicamente, no primeiro momento, agora, de forma online, mas são centenas de pessoas que estão participando e buscando essa orientação, porque crédito, primeiro é ter, Nelsinho, e segundo é levar, porque quem não vê o crédito, como é que vai enxergar? Então, o nosso papel é ao seu lado ir buscar condições para que haja disponibilidade do dinheiro. Seu papel é dar esse atendimento cuidadoso da sua equipe para atender as pessoas, mas se as pessoas não souberem, não vai acontecer no lugar certo, não vai dar certo. E esse é o trabalho do Madeira, ajudar na concepção, mas ajudar a levar mensagem capilar, lá na ponta, para que se conheça, se saiba, e que as pessoas tenham o direito de ter um apoio, nós apoiamos, olha, para facilitar, para conversar, para dialogar e ajudar. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, Madeira, está com você. Obrigado, secretário. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos. Realmente, o grande desafio que nós tivemos foi trazer os parceiros de peso para o programa de crédito turístico, alinhar essas parcerias, fazer essa engrenagem funcionar e não só ter o recurso, como o secretário disse. A ideia, o objetivo nosso era, por meio dessas parcerias, que isso chegasse ao destino final que eram os empreendedores, os empresários, as prefeituras, com destino, que tem o turismo como atividade econômica principal ou como potencial. Então, nós conseguimos interagir com os investimentos públicos e privados aconteceram. Nós estávamos preparados em função dessa parceria e, muito rapidamente, a gente conseguiu mudar o foco do apoio aos projetos de investimento para o capital de giro, para socorrer as empresas. Isso, dado essas parcerias que nós tivemos, além da Desenvolve SP, que é o grande parceiro e o coordenador do programa de crédito turístico, com a Secretaria de Turismo, o Banco do Brasil, a Caixa, o Banco do Povo, o SEBRAE, a Invest SP, estão todos parceiros do programa e, com isso, nós conseguimos atingir, superar mais de um bilhão de reais em recursos para o segmento turismo no Estado de São Paulo, R$ 457 milhões de projetos de investimento entre setor público e setor privado e R$ 707 milhões de reais em capital de giro, principalmente pelos programas Fungetour, Pronamp e, com o apoio do FAMP, também do SEBRAE, a gente conseguiu atingir as micro e pequenas empresas. E, secretário, nós temos uma informação do nosso Centro de Inteligência e Economia do Turismo, o Siete, da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, que ainda há uma demanda de R$ 1 bilhão de reais, em torno de R$ 1 bilhão do setor turismo. Então, esses R$ 400 milhões do Fungetour que chegaram agora vão ajudar a diminuir essa demanda, atender essa demanda e o programa de crédito, de financiamento internacional que nós estamos trazendo para São Paulo, ele vai gerar, ele vai disponibilizar R$ 100 milhões para a Desenvolve SP e, com isso, a gente vai suprir em 2021 toda a demanda do setor turismo para investimentos e capital de giro no Estado de São Paulo. Muito obrigado. Bom, são essas as falas que nós temos e eu vou passar aqui de novo para o nosso animador, não que nós não sejamos animados, mas nós temos um animador profissional moderno, atual, e aí deixar para que você conduza aí porque a minha fala, a fala do Nelson está feita, agora cabe a você nos orientar para os próximos passos. Claro, eu te agradeço pelo elogio, animador, eu fico feliz. Eventualmente, quem está nos acompanhando fica com muita dúvida, surgem muitas dúvidas e, se esse for o seu caso, é importante que você saiba que a Secretaria de Turismo se mantém à disposição com atendimento online aqui na feira virtual da Bave Collab e também através do e-mail, então tome nota agora, pegue um papel e uma caneta, anote no seu computador, no seu celular, é o créditoturístico arroba turismo.sp.gov.br vou repetir para vocês o e-mail para vocês tirarem as suas dúvidas ou você pode tirar aqui com o atendimento na Bave Collab, o e-mail é créditoturístico arroba turismo.sp.gov.br as informações também estão disponíveis no site créditoturístico.com.br e, dessa forma, eu agradeço a participação dos três nesse painel, espero que você tenha gostado, tenha sido útil para você todas essas informações passadas e nos despedimos por aqui, fiquem com Deus, meu desejo de sucesso a todos vocês nos seus objetivos. Até mais!